Ao vivo pela internet, vamos conversar com o senador piauiense pelo MDB, Marcelo Castro. Olá, senador. Muito boa tarde para o senhor. Seja bem-vindo mais uma vez. Tudo bem? Boa tarde. É um prazer muito grande estar aqui participando do seu programa. Estou às ordens. Senador, obrigado, senador. Mais uma vez recebendo o senhor aqui. Nós gostamos sempre de lhe ouvir, principalmente quando o assunto é saúde pública. Eu gostaria de começar a nossa entrevista lhe perguntando como o senhor tem acompanhado toda essa gestão da vacinação aqui no estado do Piauí, do Brasil como um todo. Como o senhor tem acompanhado o início da vacinação contra a nova Covid-19 em nosso país? Bom, esse é um grande acontecimento desde que essa pandemia surgiu aqui no Brasil. Então, todos sabem, o Brasil atrasou-se muito para iniciar a vacinação. Começou agora. Estamos tendo dificuldades em importar os insumos necessários, que é o IFA, o ingrediente farmacêutico ativo, que estão vindo da China, tanto para o Butantan quanto para a Fiocruz. Eles são produzidos na China. e houve uma dificuldade, mas agora foram liberados, parece-me que 5,7 mil litros, o que dá para fazer mais de 5 milhões de vacinas, que é muito pouco. Só o Butantan tem capacidade de produzir um milhão de vacinas por dia e a Fiocruz tem capacidade de produzir aproximadamente 700 mil vacinas por dia. Mesmo que botasse que ele não estivesse funcionando a carga total, nós precisaríamos de um número muito mais significativo do que esse. Então, vamos ver se essas questões políticas, acessórias, ficam de lado e todos nós nos unamos, junto com a ciência e com os países, com os demais países, para fazer aquilo que é essencial, que é vacinar a nossa população, especialmente aqueles de maior idade. porque essa doença é uma doença muito complicada, muito imprevisível, que a gente não sabe exatamente como ela vai evoluir. Umas pessoas não sentem nada, outras pessoas sentem muito pouco. 85% aproximadamente dos que são acometidos dessa enfermidade cursam normalmente sem precisar de médico. 15% precisam e 5% vão para a UTI. Então, é um índice alarmante de pessoas que ocupam os hospitais, que ocupam as UTIs, que morrem. Então, já morreram mais de 217 mil brasileiros e nós somos o segundo país do mundo em mortes. Isso é uma coisa absolutamente desastrosa para o Brasil. Mas, essa vacina precisa ser aplicada, em primeiro lugar, nos profissionais de saúde, porque eles estão arriscando as suas vidas para nos salvar, para trazer saúde para a sociedade. É natural que, se eles estão arriscando em função da sociedade, eles sejam os primeiros a serem vacinados. E os idosos, por quê? Em São Paulo, publicou recentemente, o número de casos de pessoas que morreram em São Paulo. 77% das pessoas que morreram em São Paulo tinham acima de 60 anos de idade. Ou seja, essa é uma doença de velhos. Só 10% dos que morreram em São Paulo tinham abaixo de 50 anos. Abaixo de 50 anos, só morreram 10% do total. Ou seja, se 100 morreram, só 10 tinham abaixo de 50 anos. 77 tinham acima de 60 anos. Então, essa é uma doença, essencialmente, que ataca os velhos, que mata os velhos, e os adultos e jovens, quando são obesos. Então, é preciso um cuidado especial, especialismo, com as pessoas que estão acima do peso, porque, normalmente, eles não cursam bem com essa doença. Se nós conseguíssemos vacinar esse grupo, nós reduziríamos drasticamente... As mortes. A quantidade de gente que seria internada, a quantidade de gente que iria para a UTI, e, principalmente, as mortes. Sim. Porque, se você pegar bem a estatística, abaixo de 50 anos, não morre praticamente ninguém. Os poucos que morrem, evidentemente, você vai atrás, normalmente, são pessoas obesas, né? E o que tem alguma comorbidade, especialmente aqueles cardíacos, é o que hoje é um dos fatores de mau prognóstico, são comorbidades cardíacas. Senador, o senhor acredita que, realmente, nós começamos a cobertura da pandemia do novo coronavírus observando que a pandemia havia sido politizada? Também nós estamos acompanhando, fazendo a cobertura da chegada da vacina em todos os cantos do Brasil e, infelizmente, observamos uma politização da vacina contra o novo coronavírus em nosso país. Esses fatores têm dificultado o melhor controle da pandemia em nosso país, segundo sua avaliação, senador? Não, no começo, sim. Agora, não. Agora, não. Agora, todos estão trabalhando, inclusive o governo federal, para que as vacinas cheguem na população. Então, todos hoje estão, o Ministério da Saúde, todos estão convencidos de que a vacina é necessária, é importante e não há mais conflito nessa parte. A politização que está havendo hoje é para quem foi, de quem é o prestígio que utilizou para que as vacinas viessem. Evidentemente que foram um conjunto de pessoas, inclusive o ex-presidente Michel Temer, o presidente da Câmara, todos participaram, tiveram audiências com o embaixador da China para que destravassem e que essas vacinas chegassem ao Brasil. E nós precisamos, nenhum país do mundo, nenhum país do mundo tem um programa de vacinação que o Brasil tem. Desde 1973 que nós temos o nosso Programa Nacional de Imunização, que é o PNI, que é o exemplo para o mundo inteiro. Todos os anos nós vacinamos milhões e milhões e milhões de brasileiros. Sem nenhuma celeuma, sem nenhum conflito. É um programa do SUS gratuito, quer dizer, o governo federal é quem banca e é uma ação, tanto do governo federal, quanto dos governos estaduais, enquanto os governos municipais. Todos os municípios do Piauí têm sua sala de imunização, têm seus técnicos preparados, tudo funciona automaticamente. Então, se nós tivéssemos a vacina disponível, como tem hoje na Inglaterra, dos Estados Unidos, na Alemanha e nos outros países, na Rússia, o Brasil já estaria muito à frente dos demais países, porque nós temos uma capacidade, uma expertise, uma experiência em vacinação pública muito maior do que os outros países. O que está faltando no Brasil, evidentemente, é a vacina. Por quê? Porque nós fizemos pouco caso, não nos interessamos pela vacina, nós apostamos numa só, a que exatamente atrasou, e evidentemente que nós não temos que estar escolhendo vacina. Todas as vacinas são boas, todas as vacinas são seguras, nós só temos uma condição, condição sine qua non, que seja aprovada pela Anvisa. Se a Anvisa aprovou, acabou, não tem o que se discutir. De onde é que vem? Isso é bobagem, isso não tem importância nenhuma. Nós nos vacinamos todos os anos e nós nunca perguntamos de onde é, qual é o laboratório, se foi fabricada no Brasil, se foi fabricada na Inglaterra, e evidentemente, tendo o aval da Anvisa, é a segurança de que a vacina é eficaz e é segura. Então, qualquer que venha, ela será bem-vinda e será muito importante que a gente vacina para a gente livrar esse caso tão grave, duzentos e tantas mil pessoas. Os Estados Unidos já morreram mais gente nos Estados Unidos do que na Segunda Guerra Mundial. Isso é uma coisa inadmissível. Por quê? Porque os Estados Unidos ridicularizou, brincou com a coisa que era séria. Nós também fizemos isso aqui no Brasil. No começo, havia um negacionismo muito grande que não, que isso é uma gripezinha, que isso não vai acontecer nada, isso é uma bobagem, que bobagem coisa nenhuma. As pessoas estão morrendo, os hospitais estão todos estrangulados, aconteceu o colapso em várias partes do Brasil. Felizmente, no Piauí, graças ao nosso governador Welton Dias, eu não canso de dizer, e ao ex-prefeito, Firmino Filho, que tomaram as medidas enérgicas, baseadas na ciência, ouvindo os médicos, ouvindo os epidemiologistas, os infectologistas, nós sempre agimos com prudência e o Piauí, graças a Deus, nunca esteve ameaçado de colapsar o seu sistema de saúde. Senador, antes de começarmos a entrevista com o senhor, nós ouvimos o presidente da Fundação Municipal de Saúde, Gilberto Abuquerque, falando de medidas de reabertura de leitos de UTI, porque o nosso sistema realmente já está preenchido com muitos pacientes sem tratamento contra a Covid-19. E a grande expectativa desta terça-feira é pelo novo decreto do governador Welton Dias, de certa forma, é o que se especula, restringindo o funcionamento do comércio aqui na capital do estado do Piauí e também por todo o interior. O senhor acredita que realmente é hora de voltar a adotar medidas como essas? Sem nenhuma dúvida. Houve um relaxamento não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, está havendo um repique aí de casos de Covid. Então, estamos aqui com Manaus, com o Porto Velho, Rio Branco, várias cidades do Pará, que o sistema já colapsou e eles estão passando para outros estados. O Piauí mesmo socorreu os amazonenses aí recebendo um grupo de pessoas aí no nosso hospital universitário. Então, nós temos que ser solidários numa hora dessa. Então, houve esse recrudescimento e evidentemente que todos os governadores estão tomando as medidas mais urgentes, mais rigorosas para evitar que a pandemia saia de controle. O que é sair de controle? É a pessoa ir procurar um leito hospitalar e não ter. Procurar um leito de UTI e não ter. Procurar oxigênio e não ter. E a pessoa morrer amigo. Por quê? Porque não tem oxigênio. É inconcebível nos dias de hoje com a tecnologia, com a ciência, com os meios financeiros e econômicos que nós temos hoje, a pessoa morrer porque não tem oxigênio. É claro que é um descaso, é um desleixo, é um desrespeito à vida humana, ao ser humano. E evidentemente que isso jamais acontecerá no Piauí porque nós temos governantes responsáveis que estão tomando as precauções necessárias para que a gente não chegue a colapsar o nosso sistema de saúde como nós nunca em nenhum momento tivemos ameaçado. agora que nós estamos vivendo um momento mais crítico, porque realmente o número de casos está aumentando em todos os estados do Brasil. Senador, já começando a me despedir do senhor e agradecendo a sua participação na edição desta terça-feira, eu gostaria de fazer uma última pergunta, porque nos aproximamos do primeiro mês de gestão de doutor Pessoa à frente do Palácio da Cidade. Como é que o senhor avalia, de certa forma, o desempenho do doutor Pessoa? Ele tem feito um trabalho bacana? Não, sem dúvida. O doutor Pessoa começou a administração com o pé direito. Eu digo isso baseado na sua equipe que ele formou de secretários, de assessores para administrar a cidade. Então, esse é o primeiro passo que um gestor responsável tem que tomar e formar uma boa equipe. Eu acho que é hoje um consenso, não vou dizer unanimidade, porque sempre haverá alguém para discordar. Mas eu acho que é um consenso na sociedade teresinense, hoje, piauiense, de que doutor Pessoa conseguiu montar uma boa equipe. E, evidentemente, que uma boa equipe é um prenúncio de um bom governo. Ele tem sido bastante cobrado por ações que vem, de certa forma, espelhando na gestão dele ações da gestão passada. Como é que o senhor avalia também essas questões que estão em destaque na sociedade, manifestos, nós temos problema no transporte público. Sobre essa relação entre doutor Pessoa e gestões e consequências da gestão passada. Nós temos que admitir o seguinte, que o PSDB governou Terezinha por mais de 30 anos. E, evidentemente, se foram aprovados por tanto tempo, é porque há pontos muito positivos ou pelo menos há pontos positivos na sua gestão. Por exemplo, a educação, eu acho que ninguém discorda de que era bem gerida pelos prefeitos passados, que começou ainda com o Alferraz. Mas, essa questão do transporte, a gente tem que concordar que foi um equívoco, um erro, quer dizer, não foi bem administrado. E isso foi um dos fatores negativos da administração do Firmino que contribuíram para esse sentimento de mudança que prevaleceu em Terezinha. Então, o doutor Pessoa está herdando da administração tucana coisas boas e coisas não muito boas ou coisas ruins, que, evidentemente, aquilo que for bom deverá ser continuado, aperfeiçoado, melhorado, e aquilo que for ruim será reparado, será corrigido, será consertado para que a administração como um todo melhore. Então, além disso daí, evidentemente, que precisa, e o doutor Pessoa fará isso, uma ação mais presente, mais próxima das pessoas, sobretudo, daquelas pessoas mais carentes, mais necessitadas, que moram nos bairros mais distantes, mais longínquos, mais desassistidos. Então, evidentemente, que esse olhar humano, essa face humana, tem que ser restaurada, tem que ser recuperada na gestão pública, e o doutor Pessoa é a pessoa, é a pessoa talhada para isso daí, porque toda a sua história de vida é uma história de cuidar das pessoas, de ajudar o próximo. Então, eu acho que a nossa prefeitura, graças a Deus, está em boas mãos. Senador Marcelo Castro, muito obrigado pela sua participação, uma excelente tarde para o senhor, mas antes, eu gostaria apenas de um comentário seu, a partir de especulações que surgem no cenário da política. O seu nome já aparece, como por algumas pessoas, já até lançado como candidato natural ao Palácio de Karnak em 2022. O senhor abraçaria essa missão de disputar uma candidatura ao governo do estado do Piauí? Deixa eu lhe falar com muita clareza e com muita honestidade. Não é projeto meu ser governador do estado do Piauí. Ninguém é capaz de dizer que viu uma ação minha, uma palavra minha no sentido de mobilizar para uma candidatura em 2022. Não tenho esse projeto. O que é o meu projeto? É fazer um bom mandato de senador e ajudar o governador Wellington Dias, ajudar o nosso prefeito, o doutor Pessoa, ajudar os prefeitos do Piauí, na medida do possível, para que faça uma boa gestão. Outra coisa, nós terminamos agora uma eleição de prefeito que mobilizou a sociedade inteira, todos os municípios. Eu acho que está na hora de 2021 da gente se concentrar para a gestão, melhorar a vida das pessoas, fazer ações que possam promover o desenvolvimento do nosso estado, melhorar a renda das pessoas, dar oportunidade de emprego, melhorar a renda. Esse é o grande gargalo que nós temos no estado do Piauí, é que as pessoas, a nossa renda não está crescendo à medida da nossa necessidade. Eu acho que isso é que tem que ser a nossa prioridade. Em 2022 está bem aí, a gente deixaria para 2022, então, a gente procurar as definições. Mesmo porque eu acho que o lançamento agora de candidaturas é prejudicial. Porque na hora que a pessoa diz fulano é candidato, aí os outros já vão dizer não, eu não vou fazer isso porque senão vai beneficiar fulano que é candidato. Não, isso aqui, eu não vou botar esse recurso porque senão vai beneficiar fulano que é candidato. Então, faz é desagregar, é contraproducente, faz é atrapalhar o desenvolvimento do estado. Eu acho que agora nós temos que estar todo mundo junto trabalhando para promover o desenvolvimento e melhorar a vida das pessoas. Senador, muito obrigado pela sua participação, uma excelente tarde para o senhor e até o nosso próximo encontro. Obrigado. Igualmente, um abraço. Tchau, boa tarde. Tchau, Tchau, Tchau,